Oi Ana Cláudia Oi Isabelle Tá entrando mais gente Oi pessoal Eu acho que a live de hoje não vai dar problema Porque o lance É que o Instagram não quer live compartilhada Daí você faz uma live compartilhada Um Instagram, buga tudo Mas, oi Rani Eu espero que, né, dê certo Gente Um calvinista, oi Oi Zulene Vocês estão me ouvindo bem? Oi Sávio Oi Vladimir Aprender a falar umas palavrinhas Com o Vladimir Oi Patrícia Oi Raquel Boa noite, gente Gente, hoje o dia foi tão corrido E minha cabeça tá cansada Do tanto de coisa que eu tive que ler hoje Mas eu acho ótimo vir aqui E conversar com vocês sobre o Senhor dos Anéis, sabe? É uma diversão É uma diversão É uma diversão mesmo Então Ai ai Pro meu sábado corrido Não tem coisa melhor, gente E Eu já começo pronto Acho que já chegou a gente suficiente Graças a Deus o áudio tá ok Meu Deus, obrigada Porque o Instagram tá gongando todo mundo Sim, gente Então vamos lá Começar a nossa quarta live Gente É sério Eu tenho que confessar pra vocês A minha fé foi pouca Foi pequena Porque eu fiquei assim Meu Deus Um livro de 600 páginas As pessoas não vão chegar até o final Não sei nem se eu vou chegar até o final Mas Graças a Deus Vocês estão aqui super empolgados E eu tô super empolgada com o livro também Eu acho que Essa semana Eu queria começar comentando isso com vocês A gente combinou de ler Menos capítulos, né? A gente dividiu em dois Os capítulos que a gente tinha que ler E Mas nossa Aconteceu muita coisa, né, gente? Muita coisa nesses capítulos A gente leu, tipo O dobro de páginas Nas semanas passadas Mas nessa semana Nossa Foram muitas coisas, né? Que aconteceram Nesses três capítuloszinhos aí Que a gente leu Acho que foi assim Nossa Foi Frenético o negócio Uma coisa que eu percebi Não sei se vocês tiveram essa sensação É que Eita, o áudio tá atrasado Vamos esperar aqui pra ver se eu Ai, deixa eu colocar Gente Eu estou uma mocinha Porque eu aprendi a fixar os comentários Agora eu vou fixar aqui, né? É... Eu vou fixar aqui o tema da live Porque agora eu cresci Nesse Instagram da vida E eu sei fixar comentário Ai, gente Enfim Sim Aí A gente tá aqui Quase no finalzinho Faltam o que? Umas 100 páginas Pra gente terminar E Eu fico pensando No comecinho da história, sabe? No começo No condado Um Um cenário Tão pacato, sabe? Tão simples, né? De uma vida tão simples E esses capítulos Nossa, foram assim Tirar o fôlego De tanta coisa que aconteceu Então Você sente Realmente Que você percorreu Uma jornada Junto com os personagens, né? É... Eu fico Olha, nem parece Aquela coisa tranquila É... Que a gente via No começo, né? Ah, deixa eu ver aqui Os comentários de vocês Pois é Nem parece, gente Hoje, ó Eu anotei E eu coloquei Post-it Que é pra não ficar aqui Passando vergonha Procurando as páginas Na hora da live, né? Então Foi essa questão aí Primeiro essa questão, né? De a sensação Nossa Parece que você Se transformou Junto com os personagens, sabe? E você percorreu Essa jornada Junto com eles E outra coisa Que eu esqueci De falar com vocês Isso Na live passada, né? Que Uma coisa que O César Machado Falou pra gente Da tradução Na primeira live E eu tinha esquecido De comentar Com vocês A questão da fala Dos elfos Né? Como eles falam Bem formal Voz, né? Uma coisa bem formal E realmente Dá pra perceber Essa diferença Claríssima É... A gente teve mais Esse contato Com os elfos Em Valfenda Que foi na live passada Mas eu esqueci De comentar, né? Esse detalhe Com vocês Deixa eu ver aqui Pronto Então vamos lá, né? Pra primeira coisa Desses nossos capítulos Do livro 2 Do livro 2 Da Sociedade do Anel Não é o As Duas Torres É a questão Da charada, né? Do portão Primeiro que uma Uma ilustração Muito bonita, né? Página aí Pra quem tem essa versão Página 432 A gente pode Começar aí Com essa charada Né? E uma coisa Que eu achei 432 E uma coisa Que eu achei Massa É que O Gandalf Tenta desvendar A charada E ele faz mil coisas Ele tenta Várias coisas Em várias línguas Diferentes E O Gandalf É um mago Poderosíssimo, né? E ele tenta Utilizar Todo o conhecimento Dele Pra acertar Essa charada Tá aqui A foto do portão Muito bonita Essa ilustração Né? Ele primeiro Faz uma descrição Na página Anterior E depois Ele faz Ele mostra O livro Traz essa ilustração E é legal Aqui na página 435 Ele dá a resposta Da charada Né? E O Gandalf Depois que ele percebe Que a única coisa Que tem que dizer É É dizer Porque tipo A tradução é Diz e amigo E entra E ele sabe Que aquela Aquele portão Foi construído Por elfos, né? E tudo ali Tá em Língua élfica E tal E ele sabia Que tinha alguma coisa A ver com isso E depois que ele diz A palavra élfica Pra amigo Ele consegue entrar E o Gandalf Diz que Ele estava Errado Afinal E que o Merry Estava certo Né? Então quem acerta E no final das contas É o Merry E o O Tolkien É o Tolkien De certa forma O Gandalf Diz assim No finalzinho Da página 435 Só precisei dizer A palavra élfica Para amigo E as portas Se abriram Bem simples Simples demais Para um erudito Mestre do saber Nestes dias suspeitos Então a resposta Era uma coisa Tão simples Que ele Que é um erudito Né? Que tinha tentado Tudo Não conseguiu Não conseguiu Era tão óbvio Que ele não conseguiu ver, né? Ele diz até que Que todas as charadas São assim Depois que você descobre É tudo óbvio Lembrei muito de prova Quando você termina a prova E você errou a questão Aí no final das contas Vixe, era só isso mesmo, né? Tava na cara Então acho que é muito interessante Que o Gandalf não A sabedoria dele Assim Toda a sabedoria dele Era o óbvio Ele não precisava do grandioso Ele precisava do óbvio Né? Para conseguir entrar lá No portão Quando eles estão nas minas Lá em Moria Eu não sei se vocês Depois da nossa última live Que a gente teve uma aula de élfica Aqui com o César Machado Eu não sei se vocês Começaram a ler Todos os nomes Tentando acertar Tudo eu não Vou colocar aqui A sílaba tônica É a primeira Então eu li tudo De outra forma Tentando acertar, né? Que agora a gente sabe Falar certo, né? Então Aí eles entram Lá Na terra De Moria Né? Eu acho que eu estou falando Certo dessa vez Eles entram nessa terra E uma coisa que eu achei interessante É que De novo Eles têm uma jornada Nessa terra sombria De escuridão E você acaba sentindo A mesma sensação Que os personagens, né? A gente não tem uma descrição De ah, o fulano Tá desesperado E tal Mas ele vai descrevendo Toda a situação E você vai Sentindo Essa escuridão, né? Parece que a escuridão Tá te apalpando Por causa dessa questão De onde eles estão Que é nas minas Página Quatrocentos e Quarenta e cinco Quatrocentos e quarenta e cinco Gente, me digam E as percepções de vocês também O que vocês acharam Desses capítulos? Página Quatrocentos e quarenta e cinco Ele diz assim Em toda a volta deles Deitados Pendia a escuridão Oca e imensa E opria-os A solidão E a vastidão Dos salões escavados E das escadas E passagens Infinitamente ramificadas A mais arrebatada Imaginação Dos obscuros rumores Já haviam sugerido Aos hobbits Reduzia-se A bem pouco Diante do verdadeiro Pavor e assombro De Moria Então Ele consegue Passar pra gente O Tolkien Essa sensação E Eu acho que essa foi Eu não sei Digam aí O que vocês acham Eu achei essa Essa parte Que eles são lá em Moria Nas minas A parte mais frenética Porque acontece Muitas coisas Você para pra respirar Aí vem mais coisas Vem mil coisas Né? Então É um trecho Bem agitado Assim da história Né? E E uma coisa Que aí Eu quero aqui Principalmente Quem já leu Já leu Senhor dos Anéis E quem manja Mais os paranauê De Tolkien Aí Tem uma parte Que eles dizem Que Os anãos Não podem contar O nome Né? Na página Quatrocentos e quarenta e sete Eles dizem Que Os anãos Tem um nome Que não contam O nome pra prata Que eles estão Não sei se vocês lembram Que eles estão descrevendo Uma prata Que é super Tipo É mais Valiosa Do que o ouro Né? E eles estão descrevendo Essa preciosidade Dessa prata Que se chama Mithril Né? E Eles dizem Que os anãos Tem um nome Que não contam E eu acho Que lá atrás Eles falaram De uma canção Também Que os anãos Tinham Mas eles não Podiam Falar Aí eu fiquei Preciso saber mais Essa história Dos anãos Que não podem Dizer Né? O nome O que é que tem aí Na língua dos anãos Que eles não podem Pronunciar Isso Né? Isso Eu fiquei Nossa Eu vou pesquisar Acabei que não pesquisei Estou aqui Perguntando pra vocês Pra ver se vocês Se vocês Sabem dessa questão Porque Eu fiquei intrigada Assim Nossa Por quê? Né? O que é que tem aí Na língua dos anãos? Mas também Não consegui entender Não consegui entender O que que era Vou até pesquisar Depois Se alguém souber Aí É Pode dizer E eles estão falando Dessa prata Né? Lá nessa No capítulo Uma jornada Para o escuro E eles falam De um colete Feito dessa prata E eles Nossa É super valioso E tal Né? Aí O O Frodo Pensa Nossa Eu estou com esse colete O Meu Deus O Bilbo Me deu E é engraçado Porque depois De eles descreverem Essa riqueza Aí vem o Bilbo Ali dizendo Que ele dava Prata E dava qualquer coisa Para voltar Para onde ele estava Né? Para o condado Que ele não queria Saber de nada Nem dessa prata Nem do anel Nem de nada Ele só queria Conseguir voltar Para a tranquilidade Que ele vivia Lá no condado Então vamos lá Esse capítulo 5 Eu achei O mais assim Que mais me deu Aflição Mesmo É Eles estavam lá Sendo atacados Por uma coisa Que Eu não consegui Identificar O que que era O que que era Essa coisa Que os atacou E também teve Quando Gandalf Fica para trás Para tentar Entendir Quem está Atacando eles Né? O Gandalf Diz que Que ele nunca Sentiu Um pavor Tão grande Né? Mas também Não ficou muito claro O que que era aquilo Eu não entendi Muito bem Né? Talvez sejam cenas Aí para a gente Pegar depois Pesquisar depois Ou então Pegar numa segunda Ou numa terceira Leitura Aí De O Senhor dos Anéis Mas se vocês Souberem Vão aí É Comentando Ai gente Os comentários Vai gente Tem um monte de comentário Aqui que eu não li Senhor Eu deixei meu comentário Fixado Deixa eu ler aqui Os comentários de vocês Eu deixei meu comentário Fixado E não vi os comentários De baixo Deixa eu ver Ai A Gabriela Está dizendo Que teve capítulo Que ela chorou real Não é gente? A gente chega Já nessa parte Gente Meu Deus Esse delay aqui Que agora que eu estou Vendo os comentários De vocês Gente Vale Pera aqui Deixa eu ler agora A Gabriela Está dizendo Que acha lindíssima A linguagem Rebuscada Deles Né? Muito legal Também achei Eu também achei Eu queria ver A outra tradução Né? O César disse Que eles não tinham Essas especificidades Né? De tradução Muito legal O simbolismo Da humildade Aí Sim Sim Ai gente Eu deixo o comentário Fixado E ele esconde Os outros comentários Estou chateada Aqui Né? Nem estou acompanhando Nem está acompanhando Em tempo real As coisas Ai A Kezi Está dizendo Que se esforçou Bastante Para aplicar Os conhecimentos De Elfico Que agora a gente tem Né? Esses conhecimentos O César aqui Gente Professor Que fica De olho Gente Estou passada Estou abismada Esse monte De comentário Que eu perdi Oi Levi Espera aí Esse delay Foi grande Me lembrou Daquela palavra Impronunciável Em O Sobrinho Do Mago Sim Eu quero descobrir Agora Qual é Dos anãos Talvez Vocês até Tenham respondido Aqui É do que é feito O guarda-roupa Do Frodo Que ganhou Do Bibo Ah A roupa Do Frodo Sim Onde foi que eu li Guarda-roupa Gente Estou sem óculos Eu culpo óculos Frodo se faz De doido Sim Se faz de doido Lá na frente Eles descobrem Sim gente Pois é O sábio está dizendo Que é um Balrog Balrog Não sei Porque depois eu lembrei Que é só o élfico Como é que é assim Fiquei pasmo Com o final Desse capítulo Gandalf Gente Né Ah Isabelle Está falando Que o Silmarillion Explica Cenas para os próximos Capítulos Ainda bem Assim Graças a Deus Que o Tolkien Criou o universo Escreveu o livro Bastante para explicar O universo dele Né Isso é maravilhoso Tem muita coisa aí Para a gente Correr atrás E A gente foi Apresentado A várias coisas Né Essa parte mais sombria Da história Agora Esses comentários Estão aparecendo para mim Muito bem Instagram A gente foi apresentado Essa parte mais sombria Da história Os personagens Os personagens Já tinham passado Passado por apuros Antes Mas eu acho que Nada se compara Né Ao que Ao que aconteceu Nesse capítulo 4 e 5 E O que eu ia dizer? Meu Deus Que eu acabei de me perder Sim Aí tem essas questões Né De outros personagens É E eu fiquei Realmente querendo Ir no Silmarillion Voltar a ler O Hobbit A Barbie Tomás Talvez seja Bárbara Não sei E disse Eu não vi Para eu te chamar Corretamente Diz que não gostou Do Boromir Também não gostei Gente Para mim Eu não sei Se ele é um personagem Só para a gente Desconfiar dele De graça Não sei Não sei Mas eu não gostei dele É do Contra Oi Bianca Não gostei Não vou nem mentir Que eu julguei mesmo Fiquei esperando A qualquer momento Ele trair A comitiva Não vou nem dizer Mas eu estou vendo Que do jeito Que eu pago com a língua É capaz dele salvar O dia no final Sabe Só porque Eu desconfiei Do coitado Né Mas até agora Eu não gostei Do Boromir Às vezes eu até esquecia Que ele estava no meio Eu aí Ele fala Eu vale Né Capítulo 5 Deixa eu ver aqui Gente Pois é Aí vamos lá Para a página 471 Eu fico esperando Ele fazer besteira Eu também Gente Eu também Mas ele é sensato Ele discorda de tudo Mas ele Mas ele é super sensato Né Ele vai E continua E ele é o primeiro A se colocar ali Para fazer O que precisa Ser feito Fala sobre o pitido Gimli na floresta Depois Né Gente A gente chega já aí Que a gente chega Já na floresta Aí a gente chega Já nesse pitido Gimli mesmo Não é Gente Eu ia dizer Olha Só vai se for vendado Se não for Fica aí Ai Ai Mas enfim Gente Antes da gente Falar do Gimli Gimli Mas eu acho que é Gimli Se eu não tivesse assistido O filme E mais ou menos Sei o que vai acontecer Eu teria chorado Muito nesses capítulos Depois faz um tour Pela sua estante De livros Talvez eu mostre Alguns hoje Né Mas eu quero fazer Um vídeo Gente Eu quero gravar Um vídeo Arrumando a minha estante Essa semana Não deu Porque a minha rua Não fez um Gente assim Graças a Deus Eles fizeram agora Mas enfim Gente Gente O que foi esse final Do capítulo 5 Pelo amor de Deus O que foi isso Eu estou me recuperando Ainda Eu estou me recuperando Eu só não fiquei Completamente destruída Que eu não Esse não pode ser o fim Esse não pode ser o fim Quando eles já tinham derrotado O monstro Né Que eu sou péssima com nomes É Baurog Baurog Acabei de 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 Me embananar aqui Mas enfim Gente O que foi aquilo O que foi aquilo Que final foi aquele Né Gente Tipo assim Como assim Aí eu fiquei Não Não pode ser E aí Mas Eu não acredito Que foi o fim É tipo Mas aí eu não acredito E depois eu Eu me frustro E depois eu me frustro Oi Camila Ai que legal Camila Que legal A cena do capítulo 4 A cena do capítulo 4 É minha preferida Pois é Gente Eu ainda estou aqui Passada Porque E o melhor Mas assim O melhor de tudo É que no final do capítulo Exigirei Indenizações Por cada queda Ou dedo esfolado Se vocês não nos conduzirem direito Foi a frase que deixa aqui do capítulo Sim Sim Gente Ele é muito afrontoso Né Muito afrontoso Deixa eu chegar aqui no finalzinho Que a gente está falando aqui da morte Que eu não acredito que é morte Do Do Gandalf Se alguém estiver aqui E não estiver acompanhando a leitura E não estiver assistindo os filmes E não estiver lido os livros Aí Né Aí chega aqui Ai gente Eu achei muito legal Que tem as páginas do livro Né Aqui No livro Página do Mazarbu Mazarbu Ai gente Cadê o finalzinho Cadê o finalzinho Ai sim gente Aí o Gandalf diz que É ele morrendo Uma coisa que eu achei muito engraçada Antes da gente comentar Dessa morte Que não acredito Que tem a morte Né Não acredito Me recuso É É que Nesse capítulo Da ponte de Casa de Doom Casa Né Enfim A gente vai progredindo Aí na pronúncia É O E no capítulo anterior também O Gandalf mostra Um senso de humor Assim Né Ele faz uma É Ele dá várias patadas Nas pessoas Várias patadas Né Eu lembro que Ele estava falando do Sobre como eles iam abrir Lá E ele diz pro Pipim É Eu vou abrir com a sua cabeça Eu vou abrir A porta com a sua cabeça E tal E eu achei super Ele super sarcástico Sabe Nesses dois capítulos E tanto que no finalzinho Quando ele está caindo Lá no abismo Ele diz assim Correi tolos A pessoa morrendo Né Tchau vida Correi tolos É Eu achei Eu achei muito Um traço que Eu não sei se não Se eu não tinha visto Se ele já tinha expressado Essa característica mais sarcástica E eu não tinha percebido Mas eu achei muito interessante Eu achei muito interessante E outra coisa Depois dessa cena Que foi assim Meu Deus Cortou o coração Né Quem é que estava esperando Gente Quem é que estava esperando isso Chega Deu aquele alívio No finalzinho Que É Ele consegue Né É O monstro lá Cai na Na No abismo Chega Deu aquele alívio Quando eu vi que o capítulo Já estava acabando Aí eu pronto Pelo menos Essa aflição Desse capítulo 5 Acabou Porque é só desgraça Atrás de desgraça E E né Daí Vem isso A Gabriela está dizendo Que o Gandalf é meio grosso Gente Eu achei legal Achei legal As patadas que ele deu Não vou mentir E Aí na última página Do capítulo 5 Eu achei Super interessante O contraste Entre Porque assim Finalmente Eles tinham saído Daquele buraco Que eles estavam Né Nas minas Finalmente Eles tinham saído Dali A gente estava Naquela aflição Porque o próprio Gandalf Não sabia direito As direções Ele era o guia Mas não sabia direito Por onde é que o pessoal Deveria ir Né Aí A gente tem aí A morte Do Gandalf E no final Eles conseguem Sair dali É E tem todo aquele alívio De finalmente ver A luz do dia Eles passaram dias Na escuridão Tem esse alívio Mas Esse alívio É contrastado Com o pesar Então eles conseguem Olhar ao redor Aqui na página 472 Ele diz assim A sombra A sombra das montanhas Nevoentas Jazia sobre ele Mas a leste Havia uma luz Dourada Sobre a terra Passava apenas Uma hora Do meio dia O sol brilhava As nuvens Eram brancas E altas Então esse cenário Nossa Era para ser O alívio Dos alívios Né Porque Eles passaram Ali dias Na escuridão Sem saber direito Para onde é que eles Estavam indo E no parágrafo Seguinte diz Olharam Ah zoado Aqui na minha rua Olharam para trás O arco dos portões Escancarava-se Escuro Sob a sombra Das montanhas Fracos e distantes Embaixo da terra Rolavam os lentos Toques de tambor Dum Uma tênue Fumaça negra Arrastava-se Para fora Nada mais Podia ser visto O vale Em todo o redor Estava vazio Dum Finalmente O pesar os dominou Por completo E choraram Por muito tempo Alguns em pé E silenciosos Outros lançados Ao solo Dum Dum Os toques De tambor Minguavam Eu achei muito Muito bonita Essa cena Apesar da tristeza Primeiro eles tiveram O alívio De finalmente Vê a luz do dia E depois ele consegue A gente vê Essa cena retratada Do pesar E da tristeza Por causa da morte Do Gandalf E ele diz Que eles choraram Por muito tempo O pesar realmente Dominou E eles choraram Por muito tempo Né Deixa eu ver aqui Os comentários De vocês No filme Esse sarcasmo Do Gandalf É bem destacado Gente Eu estou ansiosíssima Finalmente Semana que vem A gente parte o filme Sim Grosso Eu vejo o Gandalf Desse jeito Desde o começo As conversas dele Com o Bilbo Né A melhor patada É quando o Pipim Diz que deve haver Alguém inteligente No grupo E o Gandalf Diz Então certamente Você não será escolhido Sim Gente Então as patadas Vem desde o começo Mesmo As patadas Vem desde o começo Eu já tinha Essa percepção Do Gandalf Mas acho que Por conta da lembrança De ele Em O Hobbit Sim O cenário Contrasta Com o luto Deles Nossa Achei muito Bem retratado Ai Vontade De reler O Senhor dos Anéis Agridoce Sim O luto Chegou até Os leitores Com certeza Acho que Aquele Sim O típico Moro inglês Né Só as pitadas Muito legal Muito legal Nossa Eu acho que Esse capítulo Com certeza Foi o mais Emocionante Sabe De ter muita coisa Ah sim Do Doom A Isabela Está lendo em inglês Gente No original Né Muito massa Gente Frenético Esse capítulo Depois finalmente Vamos aqui respirar Depois de tudo isso Muitas emoções Coloquei aqui Alívio E pesar Né Que a gente viu Nessas Nessas páginas Ah e depois Gente Quando eles entram Aqui na floresta Que aí o César Vai ter que ensinar Vai ter que ensinar A gente a ensinar Ensinar A gente a ensinar A falar O nome dessa floresta Gente Não me atrevo Não me atrevo Ah Aí eu coloquei aqui Que finalmente Quando eles entram Quando eles chegam Lá na floresta Primeiro que eu achei A descrição do Legolas Muito legal Porque ele tem Essa relação Né É o povo dele Apesar de ser O povo do sul Né Ainda assim É o povo dele E ele fala De uma maneira Muito bonita Né Que ele Nossa É maravilhoso Ver isso aqui É engraçado Muito legal Essa relação Com a terra Porque o Gimli Também tem isso Né Quando ele estava lá Na terra dos anãos E ele chama o Frodo Lá pra ver É Então eles tem Essa relação Muito forte Com a terra E A descrição disso É muito bonita Lá na página 480 Eu lembrei de uma parte Do Ah Olha aí O César disse que ensina Se você puder Entrar aí Pra ensinar Gente A A Pronunciar Porque eu nem me atrevi Eu estava tentando Eu juro que eu estava tentando Mas eu não me atrevi A pronunciar O nome dessa floresta Na página 480 O Deixa eu ver O Legolas está falando Né Ele está falando Da floresta Gente Está alguém dando Voltas De uma moto Aqui em frente A minha casa Eu acho Porque está fazendo Um barulhão E Ele Fala Pera Deixa eu ver aqui Quem é que fala o que Eu acho que é o Legolas Que diz Não O Aragorn Que diz Que a floresta É bela E perigosa Né E ele diz Perigosa deveras Disse Aragorn Bela E perigosa Mas só o mal Deve temê-la Ou aqueles que trazem Algum mal consigo Segui-me Então Pronto Pronto No final César vai entrar E vai falar todas Aí a gente vai Procredindo aqui Né Do nosso nível De pronúncia Mas Essa questão Do bela E perigosa Eu achei muito Me lembrou muito De uma descrição Que o Tolkien Faz do reino Encantado E dos próprios Elfos Tá aqui o livro Ó O Árvore e folha Que ele diz Que os elfos Não são coisas Fofinhas Né Não são coisas Fofinhas Ali Aquela imagem De Tinkerbell Que a gente tem Eles são justamente Perigosos Né Aí quando ele falou Belos e perigosos É Não tem muito a ver Mas eu só lembrei Dessa descrição Mesmo Né Mas o Aragorn Diz aqui Que só o mal Deve temê-la Né Ou aqueles que trazem Algum mal Consigo Vamos lá Ah Agora a gente vai Passar pro Já pro finalzinho Deixa eu ver aqui Pronto No finalzinho O César vai entrar Pra falar Pra ensinar pra gente A pronúncia correta Não é Isabelle Leitura compartilhada Ah E o César tá dizendo Que tem tudo a ver Olha aí gente Não viajei Não viajei É isso mesmo É muito Gente é sério Eu vou fazer aqui Uma propaganda Desse livro Desse Árvore e Folha Que tá aqui Leiam esse livro Porque A gente vê Bem exemplificado Aqui o pensamento Do Tolkien E as descrições Apesar de que Ele faz de maneira Super teórica Né Aqui no Árvore e Folha Deixa eu até pegar Ele faz essas descrições De maneira super teórica Aqui Mas A gente pode Ainda assim É belo Sabe É muito bonito Mesmo ele escrevendo Não ficção A linguagem A escrita do Tolkien É muito bonita As descrições Que ele faz Das coisas Esse livro aqui É um livro de chorar O Senhor dos Anéis Também é Né Tanto que a gente Tava falando aqui Mas é isso mesmo Aí gente A gente Parte Pra questão Pra uma questão Que eu achei Muito interessante Que é justamente O que a Isabelle Tava falando Do Piti Acho que foi a Isabelle Que falou Do Piti Que o Gimli Deu De novo Pode ser Que eu esteja Falando errado E é muito legal Essa treta Dos Anãos Com os Elfos Né E a gente Vê que Ele ia ficar De fora Mas no final Das contas Ele vai também Só que a condição É que ele seja Vendado Né Durante o trajeto E ele Realmente Acha Uma afronta Ele ir Vendado E eu Pensei Vixe o que vai acontecer Ele vai ficar Pelo caminho Porque A gente Vê A Isabelle Tá dizendo Que é uma treta Antiga Assim A gente Vê que Nem Ele Vai Dar o braço A torcer E nem Os Elfos Né Então E aí O que a gente faz E o Aragorn Foi muito sábio Né Eu achei Assim De uma Resolução De conflitos De dizer Olha Todos vão vendados Todos vão vendados O Legolas Vai chiar É Mas Todos vão vendados É melhor A gente ir Mais devagar E conseguirmos ir Do que a gente Ficar aqui Nessa briga Nessa Picuinha Né Dando palco Para o Petit A Isabelle Tá dizendo Que ela é explicada No Silmarillion Gente Mais motivos Para a gente Ler o Silmarillion O lance De você Entrar no mundo Do Tolkien É porque você Quer tudo Né Não tem essa De que Ah Eu vou só Aqui Ler o Senhor dos Unéis Aí você quer Né Quem não leu O Hobbit Quer ler o Hobbit Para entender As menções Né Que eles fazem aqui A aventura do Bilbo Quer ler o Silmarillion Para entender Como foi que as coisas Começaram Aí quer ler o Árvore e Folha Para ter uma base teórica Para os escritos do Tolkien Né Então você realmente Entra no universo Aragorn é muito top Ele resolvendo a questão Sim gente Achei assim Uau Palmas Né Ele resolve a questão De uma maneira Muito Muito rápida E na página Deixa eu ver aqui 494 A gente vê de novo A questão da beleza Sabe Da beleza É Tendo o seu lugar É Tanto nas sensações O Tolkien A meu ver Ele faz isso Ele Existe beleza Nas descrições Existe beleza Nas sensações Existe beleza Na amizade Nas relações Então Isso é muito legal A Padre está dizendo Entrou no mundo de Tolkien Só sai depois de ter lido tudo Sim gente Uma coisa vai puxando a outra Né Então na página 494 O Elfo lá Que está conduzindo A comitiva O Mary está dizendo Que Ele está dizendo Que queria ver o mar E os hobbits São privilegiados Porque moram Perto do mar Né Porque eles Têm essa condição De ver o mar E o Mary diz Que Ele nunca viu o mar Porque ele nunca saiu Do condado E Ele diz assim Não posso Ele diz não posso Porque ele não pode Descrever como é o mar Né Já que ele nunca viu Eu nunca os vi Nunca antes estive fora De minha própria terra E se eu soubesse Como era o mundo Aqui fora Não acho que teria Tido coragem De deixá-la Nem mesmo Para ver a bela Lotorim Lotorim Gente César vai salvar E a gente No final Disse Aldi O mundo está De veras Repleto de perigos E há nele Muitos lugares escuros Mas ainda existe Muita coisa que é bela E por muito Que em todas as terras O amor já esteja Mesclado ao pesar Talvez ele se torne maior Então Essa questão do É perigoso Mas vale a pena Sabe É perigoso Mas é bonito De O mundo está De veras Repleto de perigos E há nele Muitos lugares escuros Mas ainda existe Muita coisa que é Bela Né Então É um Encorajamento Aí para o Mary Que é melhor Você Ver o mundo Que é melhor Você ver o mundo Sair para ver o mundo Contemplar as belezas Né Ele está dando Esse conselho aqui Para o Mary Do que você Ficar em casa E perder tudo isso Mesmo que O mundo lá fora Seja perigoso A Bianca está dizendo Que também não sabe Falar os nomes Pois é gente A gente Só capta a beleza Entendeu O resto A gente vai progredindo A gente vai aprendendo Mas eu achei muito Muito bonita Sabe Essa questão da beleza Valer a pena É perigoso É perigoso Mas a beleza Vale a pena Né E aí gente Se vocês tiverem Mais coisas para falar Porque eu acho Que eu só coloquei Mais uma coisa Aqui Na minha listinha Que eu achei linda também A gente termina com beleza Eu acho que esses capítulos Esses capítulos Foram muito Sombrios Né E aqui a gente vai terminar Com Com beleza Né A Priscila está dizendo Sobre a força do amor Apesar dos pesares Sim Sim Peguei um copo Que dá O tamanho da minha cara Que é para eu beber O tanto de água Que eu preciso beber Então Eu marquei aqui Né Nesse finalzinho A descrição E a sensação De Lórien Né Quando eles veem E eu achei muito bonito Que estava todo mundo lá Afundado Ai a Maria Cristina Está dizendo Graça em um mundo caído Sim É Está todo mundo lá Rolando na grama E o Frodo O Frodo Fiu em pé por mais tempo Observando Né E no final das contas Eles dizem assim Ele O livro Diz assim Havia sobre ele Uma luz Para a qual Sua língua Não possuía nome Isso é muito lindo Né Uma luz Para a qual Sua língua Não possuía nome Tudo que via Era formoso Mas as formas Pareciam Ao mesmo tempo Bem delineadas Como se acabassem De ser concebidas E desenhadas Quando desvendara Os olhos E antigas Como se tivessem Durado para sempre Não via cores Além das que conhecia Ouro e branco E azul e verde Mas eram frescas E pungentes Como se naquele momento Ele as tivesse percebido Pela primeira vez E feito para elas Nomes novos E maravilhosos Gente que coisa linda Gente que coisa linda Que final assim Né Desse capítulo De arrepiar Sabe Né Esse tipo de sensação E de descrição Da beleza E do assombro Nossa É uma coisa linda De ler Sabe Pronto É isso mesmo A Priscila respondeu Que a gente leu Até o capítulo 6 Deixa eu ver A Patrícia Não sei pronunciar O nome do lugar Só sei que é lindo Né É isso mesmo O que importa É que é bonito Deixa eu ver aqui Senti uma dorzinha No peito Quando o Valdir Fala que as mãos deles Estão mais frequentemente Sobre o fio do arco Que da harpa Sim Lembrei da parte Que Lewis fala Que o amor é vulnerável Mas não compensa Viver sem ele Sim gente Leiam os quatro amores O Lewis fala isso mesmo Que a gente só vai Estar verdadeiramente A salvo do amor No inferno Então se você quiser Fugir do amor Ele diz que Amar vai doer Você se coloca Numa A gente aqui divagando Né Mas enfim Você se coloca Numa posição Em que você pode ser machucado Se você ama Algo Alguém Você está se colocando Numa posição De vulnerabilidade Em que você pode ser machucado Você está Né Abrindo o seu coração Para que ele possa ser Triturado Talvez Mas ele diz que Isso vale a pena E é um risco Que a gente tem que correr É melhor a gente correr Esse risco Do que a gente viver Sem Sem amar Curiosidade engraçada Muito bonitos Para a gente Até para os nossos ouvidos É isso aí Gente Eu vejo que horas são Lewis fala que Amizade não é necessário Para a sobrevivência Mas dá sentido a ela Sim Gente Vou pegar esse livro Para mostrar para vocês Os quatro amores Os quatro amores Nessa edição Lindíssima É Gente Olha o tanto de coisa Que eu marquei Nos quatro amores Porque é realmente Um livro assim Fantástico 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 Sabe E O que é que eu estou achando Aqui É Esse livro é incrível E fala um pouquinho Disso aí mesmo Que a gente está Discutindo Eu vou colocar meus óculos Aqui gente Só para eu ler os comentários Rapidinho Apesar de Ficar as rodinhas Adoraria usar Galadriel mesmo Mas seria incomum demais Depois que Lewis e o Marilion Descobri que Lorien É um nome Originalmente masculino Mas o crachá É Esquece Deixa para lá Ai que legal César Não é Tá O pessoal está super engajado Gente Aí Antes de O César vai ensinar para a gente Os nomes que a gente não sabe Deixa eu só colocar Meu celular para carregar Para ele Né Não Não apagar aqui do nada No meio da live Né Então gente Enquanto Até isso que o César está falando Que o nível está alto Né Peraí Peraí gente Que eu estou fazendo Gambiarra aqui Para botar meu celular Para carregar Sem precisar sair A gente pode Já começar a ensaiar Os nossos passinhos Para Para o livro 2 Né gente Para o livro 2 Porque já que vocês Se animaram Eu vou começar a trabalhar Na leitura Do livro 2 Fazer os cronogramas Estou pensando Em fazer um canal De transmissão Lá no Telegram Eu não consigo Eu não consigo Eu não consigo gerenciar Eu não consigo gerenciar Tipo Gerenciar um grupo No Telegram Aberto Assim direto Mas no Telegram Tem a opção De abrir e fechar Para comentário Né Então eu estou pensando Nesse segundo livro A gente Discutir lá pelo Telegram Também Eu posso ir compartilhando Coisas com vocês Colocando material lá Aí todo mundo Que estiver participando Consegue Consegue acompanhar Pelo Telegram Né Então eu acho Que vai até Aproximar mais a gente 8h45 Pronto Eu acho que César Tem uns 15 minutos Se você quiser Entrar Para Ensinar Aqui As pronúncias Que a gente está falando Errado ainda A gente está melhorando A gente está se atentando Aqui para as coisas Estamos melhorando Pronto O celular carregando aqui Já não vai mais desligar Na cara de vocês Pronto Não Eu vou continuar aqui Pelo Instagram sim Lá é só para servir Como um apoio mesmo Às vezes eu estou Lendo Ou então eu pego Um material externo Quero compartilhar Um com vocês Aí lá fica Tipo Unificado Mas eu vou continuar Postando sim Tudo no Instagram Todas as coisas No Instagram Sim Aula de Elf Com parte 2 O post final Previsto para hoje Mudou para sábado que vem Sim, sim Kézia Mudou para sábado que vem Oi César Olá pessoal Tudo bem? Olá pessoal Tudo bem? Oi, tudo sim Bom, deleite sim Tem muita coisa para falar Mas a primeira eu já tenho que parabenizar Primeiro que você como líder dessa leitura Está muito alta Está muito alta Porque você está fazendo correlação de obras Está procurando significados E significados que são bacanas Não é forçado Não é forçado Então está lindo Parabéns Está lindo Parabéns Olha aí gente Que legal Mais um motivo para a gente continuar Com os outros livros Meu cenário está arrumado Porque amanhã eu tenho que gravar vários vídeos Olha aí Então já está aqui Aqui tem até um C.S. Lewis Olha aí Tem vários na verdade Aqui tem vários Vou mostrar para vocês aqui Esse é o árvore folha que a Gabi tem Tem a versão com a capa colorida Ai que bonitinho Só que eles são fininhos Eles são fininhos E esse é a versão atual Completona Nossa Que bonito Capa dura né É Eu vou comprar esse aí Porque esse aqui Eu peguei emprestado Ai a quarentena deixou ele comigo Eu não posso devolver agora Mas eu vou comprar esse aí Tu disse que é mais completo e tal É Esse aqui é de Santiluxo César do Eco César do Eco Total É gente Ai a gente já entregou aqui Essa questão do Eco É Vocês estavam falando de beleza Estamos falando de beleza No começo de Sob Histórias de Fadas Fala O reino das histórias de fadas É amplo, profundo, alto e cheio de muitas coisas Beleza que é encantamento E perigo sempre presente Então Beleza e perigo estão aí Exatamente E Tostoiévski já falava né A beleza salvará o mundo Sim Então vamos lá Vocês falaram de beleza Achei que foi o termo mais apropriado Apropriado Vocês falaram outras coisas aqui Que eu fiz nos comentários O Tolkien quando escreveu o Senhor dos Anéis Ele falou o seguinte Ele falou o seguinte Eu escrevi o Senhor dos Anéis E abri meu coração para ser alvejado E ele fala O Senhor dos Anéis Foi escrito com o meu sangue O meu sangue Fino ou espesso Mas como ele é Mas como ele é Nossa Isso ele diz na biografia? Diz As duas coisas Tanto do alvejado como do meu sangue Como do meu sangue Naquela biografia Que a gente está falando Aí é dito que o Frodo vê cores Pungentes Pungentes Em Loth Lórien Loth Lórien Muita gente fala Lórien Porque Lórien É o Deus do Sonho Lá no Silmarilho Loth é Flor E Lórien É Terra do Sonho É Terra do Sonho Flor da Terra do Sonho Nossa O TH normalmente tem esse F De F Loth Lórien Então vocês estão Numa Terra Que é Sonho Flor da Terra do Sonho E aí o Frodo Diz que as cores São pungentes Em uma carta Que a gente não tem a republicação ainda aqui Do livro Cartas Um leitor pergunta pra ele Se teria paralelo entre as flores Do nosso mundo Pra que eles escrevem Aí ele fala Olha Tem alguns exemplos Ele explica Mas ele fala assim Mas nenhuma delas chegaria perto Porque as minhas flores Emanam luz Emanam luz Nossa O homem tava em outro O homem tava em outro Né? Não é, gente? Como assim? E quando o Frodo Tá subindo a grande Malor A árvore Ele encosta no caule E ele fala que dá pra sentir a vida Dentro Ele disse que nunca Nunca tinha sentido uma árvore Daquele jeito, né? Ele tava sentindo a vida Da própria árvore Ele sentia a vida correndo dentro da árvore Dentro da árvore E quando ele olha pra uma colina Ele fala Existe uma energia emanando de lá E aí depois Eu vou só deixar alguns ganchos aqui pra vocês Então Lauren é tudo poderoso Nada morre Tudo é vívido E é dito que o Sam Viu uma estrela na mão da Galadriel O Frodo viu mais do que uma estrela Vocês lembram o que que tem lá? Na mão dela? A gente não chegou nesse capítulo ainda Então vocês vão ver A gente dividiu os capítulos Aí vocês vão entender por que Que Lauren é tão Pungente assim Gente, eu vou querer terminar a live e ler agora E continuar Achei legal que vocês estão usando anãos Isso é uma... A Cris tá falando aqui A Cris Casjabrande Cris, é eco Não vai mudar Já tá todo mundo acostumado Se não tiver eco Vão estranhar Vocês usaram anãos Vocês usaram anãos Em vez de anões Que é o plural É um plural arcaico Existe E... Ele conversa com o que o Tolkien queria A grafia do inglês De anãos É diferente da grafia em inglês de anões Então eles replicaram Isso é... É, quando eu vi Eu estranhei Mas eu não Deve ter alguma explicação É... Deve ter alguma explicação Exatamente Tem Exatamente Tem Vocês falaram que gostaram da linguagem erudita, né? Linguagem erudita, né? Eu achei legal Eu achei Chique demais Não é? Se você ver a edição antiga Todo mundo fala igual Todo mundo fala igual Nossa Eu tenho uma edição no volume único Vou até dar uma olhadinha Pode ir Você vai ver que Tem diferença Tem diferença Você não pode comparar um Pippin Que tem 26 anos Pagar ladrão que tem 8 mil Eles não vão falar igual Eles não vão falar igual Eu estou Quem fez questão De deixar isso claro De deixar isso claro Vamos lá Fala do portão de Mória, né? Portão de Mória, né? Pode ser Mória Mória E pode ser Mória Pode ser Mória Nesse caso aqui Tudo bem A palavra é muito pequena Muito pequena E essa... Essa... Diferença de acentuação Não fica gritante Não fica gritante Tá? Tá E aí quando eles estão Vendo o portão Quando eles estão vendo o portão Existe ali uma... Uma... Tecnologia Que ela brilha no escuro Ela brilha no escuro Com a luz do luar Com a luz do luar Essa substância Chama Ithildin Porque Ithildin Porque Ithil É lua Em Elfico Em Elfico Então Ithildin Vem de luz da lua Vem de luz da lua Então quando a lua A Ithil bate no portão A Ithildin Salta Salta Nossa 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 Que legal Gente Eu fico pensando O tanto de detalhes A gente aqui Numa primeira leitura Já viu vários detalhes A gente se encantou Com vários detalhes Imagina essas minúcias Sabe? E o que eu tô falando Pra vocês Vai fazer sentido Com vocês começarem A pegar outras obras Por isso que eu tô Só dando As beixas Então Ithil O TH tem esse Igual Loth Loth Loren Ithil Ithildin Vocês vão ver Ithil Mais pra frente O Gandalf Não matou a charada Porque ele leu Em elfico Traduziu na cabeça dele E falou na língua Normal Se ele tivesse Lido elfico A hora que ele falasse Mellow Abria Só que ele Leu e traduziu É como se eu lesse Uma frase em inglês Professores de inglês Já alertam Para esse erro Faz a tempo E por que que era amigo? Porque em Moria Em Eregion Que era um reino élfico Eles eram muito pertos Era um caso raro Onde uma cidade Élfica Era amiga De uma cidade anã Por isso que era Amigos Amigos A senha A senha Tanto que fala Tanto que fala Que Celebrimbor Que era o Criador dos Anéis Criador dos Anéis E Narvi Narvi O grande artístice Dos anãos Fizeram juntos Fizeram juntos Fizeram juntos Porque eles eram Amigos Nossa Nossa Que legal Legal né Legal né Sim Falou Mamífrio Mamífrio E aí tem novamente isso Lembra? Íthil Loth Mithril Mithril Que é a prata Dos anãos Sim Muito legal O colete Que o Bilbo Dá pro Frodo Ele é tão valioso Que ele é mais caro Que todo o condado Sim Nossa Dá pra gente ter Uma bela de uma noção Né Ele tava levando O condado inteiro Consigo Exato É um Ele foi feito Para um príncipe élfico Era da realeza Era da realeza E o Frodo lá Com o colete O tempo todo É Você falou que precisava Saber mais da língua Dos anãos Sim Só que eles não falam Eles só falam Entre eles Só falam entre eles Eu acho que eles Mencionam isso Antes Sabe no livro também Falando Dessa questão Eles ficam entre eles Ficam entre eles E quando saem Eles vão Se adequando Então eles usam Uma língua Comum Que é chamada Westrom O que a gente Lê em português Agora É o Westrom No original O Tolkien achou um livro Escrito em Westrom E ele traduziu Para o inglês Está entendendo O nível da loucura Nossa E aí a gente está traduzindo Westrom para inglês Inglês para português Inglês para português Gente Como assim Nossa Eu estou sentindo aqui Que a estradinha Só começou É Mas eles estão muito avançados Eles estão muito avançados Estão muito avançados Estão pegando Estão pegando Estão pegando Estão pegando Estão pegando Vocês falam Casa Dun Casa Dun É ligado É ligado Em português Acho que ficou Casa Dun Vocês não ficaram sabendo O que era a criatura Na água Sim Sim A gente não ficou Ele não disse E vão ficar sem saber E vão ficar sem saber Ai ai O Boromir né O Boromir O Boromir ainda vai mostrar Seu valor Eu sabia Só o que eu impliquei com ele O Aragorn Foi muito sábio né Ao colocar a venda em todos Sim E o Aragorn Com a ausência do Gandalf Com a ausência do Gandalf Ele tem que se tornar o líder Tem que se tornar o líder Por que ele tem que se tornar o líder Por que ele tem que se tornar o líder Por que ele tem que se tornar o líder Porque em breve Ele será o rei retornado Será o rei retornado Então ele precisa agora Pegar a A responsabilidade De ser um líder De ser um líder E agora ele está começando a entender E sentir o peso E sentir o peso Faltam 20 segundos Mas aí A próxima vez A gente A última live Na semana que vem Aí a gente Deixa ali meia horinha Para os comentários E depois a gente Eu já estou convocando aqui Nem pergunto Pode deixar Mas obrigada Eu acho que hoje A gente foi riquíssimo A gente foi riquíssimo